Especialistas em tecnologia da informação participam de um treinamento sobre proteção cibernética comandado pelo Ministério da Defesa. O objetivo é preparar esses profissionais para atuarem no combate a ataques virtuais. Como um ataque hacker a uma hidrelétrica afetaria a vida das pessoas que moram na região? A resposta está nesta maquete, que faz parte dos treinamentos realizados esta semana em Brasília e em São Paulo para testar a segurança cibernética do país. Aqui no Centro Integrado de Guerra Eletrônica, em Brasília, é onde toda a simulação está ocorrendo. Foram criados países hipotéticos e até um portal de notícias que simula reportagens que afetariam diretamente a segurança de órgãos do governo e também de empresas. Nós criamos estações de trabalho que rodam esse simulador e implementamos cenários de ataques cibernéticos completos. O objetivo do exercício Guardião Cibernético 3.0 é garantir a proteção de setores prioritários, como de água, energia, telecomunicações e nuclear. Ao todo, participam do evento representantes de 65 organizações públicas e privadas. Este ano, foram estabelecidos acordos de cooperação com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal e com outras empresas. Nós preparamos ambientes reais de ataque e defesa na área de mineração, na área de energia e na parte hidráulica também. O evento vai a testa quinta-feira e é organizado pelo Comando de Defesa Cibernética, que reúne representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A capacidade de reação do país só vai ser mais efetiva quando esses processos de resposta, esses planos de emergência, conterem a atuação colaborativa integrada de diversas agências. Legenda Adriana Zanotto